Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vai ser de faxina pesada, gente. A minha casa tá precisando daquela geral. Tá bem suja, tá bem bagunçada. Eu quero tacar e cerrar esse piso com água jogada, limpar canto por canto. Vai ser um faxinão daqueles que eu sei que vocês amam. Vai ser uma faxina bem top mesmo. Um vídeo aí super recheado e muito motivacional. Então eu assisto inteirinho pra não perder nada que vai tá muito, muito legal mesmo. Bom, eu já iniciei aí, né? Já tô faxinando o meu fogão, gente. Dando uma baita de uma faxinada no fogão. Hoje o Nigel lavou a louça pra mim, graças a Deus, pra me dar uma mão. Né? Porque eu sabia que hoje o dia ia ser bem cheio mesmo. Mas é isso, gente. Eu vou fazer aqui minha faxina. Vocês vão ficando aí acompanhando, tá? Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Deixa o seu joinha, tá? E, gente, assiste inteirinho esse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão amar. Tchau. 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 Ne者, Tchau. Gente, vou lavar meu banheiro agora e antes de eu lavar aqui, eu quero dar uma dica para vocês. Do happiests dias teve uma inscrita que me pediu lá no Instagram para mim ensinar como que eu fiz isso aqui na escovinha de dente, né? Para facilitar na limpeza, né gente? Sério, isso aqui é vida, ó. Muito bom mesmo. Ele facilita muito pra lavar, principalmente esse copo aqui, ó. Quando eu conseguir lavar o fundo dele, eu consigo, porque a escovinha fica virada. E também dá pra lavar, ó. É tipo aqui, ó. Eu vou lavar essa parte aqui, ó, do rejunte, ó. Fica bem mais legal de lavar, bem mais fácil. Isso não limpa muito bem. Então, eu vou ensinar a vocês como que faz, tá? Agora, gente, eu vim aqui no fogo, tá? E vou pôr essa escovinha aqui e esquentar o cabo dela aqui no fogo, tá? Cuidar pra não derreter as cerdas ali. Tem que esquentar aqui, ó, o cabinho, tá bom? Aí, depois, gente, que tiver já esquentado, você vem aqui, ó, e vai virar ela pra cima, ó. Tá vendo? Você vai virando ela pra cima, ó. Maravilha pra limpar. Muito, muito bom. Até pra limpar assim, ó, tudo, tá vendo? Dá pra usar na pia, tudo que é lugar. Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, depois de horas e horas faxinando, já tá anoitecendo aqui, eu tô morta de canseira, vocês não fazem ideia, mas eu terminei aqui minha faxina, gente, a casa tá impecável de limpinha. Então, eu vou virar aqui a câmera pra mostrar tudo, tudo pra vocês. Bom, gente, eu vou começar, então, mostrando aqui pela minha cozinha, né, já que eu comecei minha faxina por aqui. Vou começar mostrando pela cozinha, então. Gente, aqui a minha cozinha tava um caos, gente. Gente, como eu falei pra vocês, né, o Nigel lavou toda essa louça pra mim, toda louça que tinha. Graças a Deus que foi uma mão na roda grande, né, pra mim, me ajudar. E, gente, hoje, como vocês viram, eu taquei água em tudo. Vocês viram o barro? Saiu muito barro do piso, gente. Não sei da onde, mas saiu. Fazia tempo, tempo, que eu não estregava mais, assim, com vassoura e água jogada, né. Eu sempre tô limpando com o sequito, que limpa super bem. Mas, hoje, como eu queria algo bem pesadão mesmo, né, joguei água em tudo. Gente, tá brilhando branco até demais esse piso. E aí, né, aqui o meu fogão, gente, eu dei uma boa de uma faxina nele, que eu tava precisando. Ela tá brilhando. Aí, terminei aqui, né, de secar a pia, de ajeitar tudo aqui. Limpei todos os armários, esses hidros aqui. Tava cheio de reboco, eu não sei do que que é. Limpei, né, com rabuxinho de detergente. Ficou super, super limpinho. E, ainda hoje, eu tava falando lá no Instagram, né. Quem não me acompanha lá no Instagram, me segue lá, gente. Porque eu tava falando lá, hoje, né, que eu comecei essa faxina com muita preguiça. Eu não tava com nada de vontade. Mas, depois que a gente, que eu começo, gente, ninguém me segura. Sério, nossa, eu fiz muita coisa, né, de ser a casa impecável. Então, me segue lá no Instagram aqui também, lá no Instagram. Tá passando aqui pra vocês. Lá no Instagram também, gente, compartilho muita coisa. É, motivacional lá também, tá? Gente, aqui no banheiro também ficou muito limpo. Eu peguei ele bem de jeito mesmo, né. E, olha só, aquela dica da escovinha vale muito, gente. Ó, eu consegui limpar tudo aqui em volta. Ela ficou brilhando, tudo bem, bem brilhando mesmo. Super limpinho, tá? Aquela dica é ótima pra deixar tudo, é, a dica da escovinha, né, pra deixar tudo bem limpinho, gente. Olha só, tudo muito limpo. Aqui no box eu também estreguei com a escovinha tudo, tudo, esses rejuntos aqui, ó. Que tava precisando, gente. Então, ficou uma belezinha. Super bem limpinho. Olha isso, gente, que delícia, né? Banheiro limpo, sério. Não dá nem vontade de usar, porque... Limpei aqui também, né, esse lixo. Hoje eu inventei essa cama posta aí. Não coloquei cobre-leite inteiro, só coloquei ele assim mesmo. E eu gostei bastante. Às vezes é bom a gente dar uma mudada, né? Não só ficar naquela coisa de sempre, então... Utilizei o mesmo cobre-leite, só que de formas diferentes. E ficou assim, gente. Tudo bem limpinho. Olha o brilho desse chão, gente. Maravilhoso. Tudo, tudo muito limpinho. Mesinha, né? Tudo show de bola. E aí, gente, aqui na sala também. Peguei de jeito essa sala. Hoje, arredei o sofá e limpei. Limpei tapete. Limpei aquele canto lá do forro que tava cheinho de teia de aranha. E limpei estante. Aqui, ó. Tudo ainda tá molhado, ó. Tá molhado aqui. É, aqui, ó. Tudo super limpinho, gente. Puxei mais pra cá essa parte ali do sofá. Outra eu acho mais encostadinha ali. E ficou super bem limpinha aqui também. Tava um caos de sujo, né? Gente, sério mesmo. Fiquei impressionada com o tanto de sujeira que saiu do chão. Ai, meu Deus. Mas vale a pena todo esforço, né? O quarto saúl também, né? Ergui essa caminha dele. Tirei umas teinhas de aranha que tinha embaixo. Lavei todo aqui. O piso, gente. Que também fazia tempo que eu queria lavar. E hoje, gente, aproveitei, né? Que como tá quente. Hoje tá bem quente. Aqui tá bem gostoso. Parece verão. Aí eu peguei de jeito mesmo. Porque, né? Nossos tempos atrás não dava. Não dava de tacar água no chão. Porque era fria demais. Meu Deus do céu. A gente... Um grau. Menos um grau. Menos dois graus. A gente quase morri. Até pra lavar a louça. Imagina tacar água no chão, né? E aí, como hoje, né? Esquentou. Lavei tudo lá. Tudo, 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 tudo. Ficou branquinho. Arredei aqui também. Por trás aqui, ó. Organizei tudo. Ficou show de bola. Antes que vocês me perguntem o saúl. Gente, o saúl hoje foi na escolinha de autista, tá? Ele só vem mais tarde, tá bom? Por isso que ele não tá em casa. Ele foi tarde inteira até lá. Ele vai uma vez por semana na escolinha de autismo, tá bom? E é isso, gente. Ai, ai, ai. Que delícia ver tudo assim. Pinho, olha só. Que delícia, gente. Bom, gente. O vídeo de hoje foi esse, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu joinha. Se inscreva no canal. Deixe também seu comentário. Que eu amo responder todos vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Não perca o próximo vídeo, tá? Um beijo e até segunda-feira. Tchau, gente.